Olá, no vídeo de hoje eu vou falar quando um sintoma específico da ansiedade aparece em você, qual que é a melhor maneira de você lidar com ele, de aliviar ou se livrar desse sintoma. Você sabe que o estresse, a ansiedade, o medo, eles fazem com que o corpo libere hormônios de estresse na corrente sanguínea, é isso. O seu medo, a sua preocupação, faz com que o corpo produza hormônios de estresse, que é a famosa chamada resposta ao estresse, resposta de luta e fuga do corpo. Esses hormônios viajam para partes específicas do corpo para provocar mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais, específicas, que aí vão eliminar e preparar o corpo para lidar com uma ameaça, uma adversidade ou com as exigências extras que são impostas pelo corpo. Como esses hormônios de estresse são estimulantes, respostas muito frequentes ou dramáticas ao estresse podem fazer com que o corpo se torne hiperestimulado em resposta ao estresse. Esse excesso de estímulo, ele persiste por muito tempo, depois que o estressor passa. Então você teve um problema, um evento traumático, o seu corpo continua produzindo hormônios de estresse e é isso que produz os sintomas do estresse. Quando um corpo se torna hiperestimulado com o estresse a longo prazo, ele vai se comportar de forma errática, equivocada e involuntária, mais do que o normal. E esse comportamento vai fazer com que o corpo experimente uma ampla gama de sensações e sintomas a qualquer momento, qualquer duração, em qualquer intensidade e em qualquer frequência, e muito variável, dependendo de cada pessoa. Como cada corpo é um pouco único, quimicamente, cada corpo vai ter uma experiência única em termos de como o estresse vai afetar e do tipo de sintomas que podem ocorrer. Então, por exemplo, a mesma quantidade de estresse pode fazer com que uma pessoa tenha um quadro completo de sintomas causados pelo estresse e outra pessoa pode experimentar nenhum sintoma. Ou uma pessoa pode experimentar um ou alguns tipos de sintomas e outra pessoa pode ter um tipo diferente de sintoma, cada vez mais. Então, graus mais altos de hiperestimulação e de resposta ao estresse podem fazer com que o corpo produza um número maior de sintomas à medida que cada área afetada pelo estresse se torna mais estimulada. Então, o número de áreas estimuladas vai determinar os tipos e o número de sintomas. Por exemplo, se você tem aí muitas maneiras de hiperestimulação que vão afetar o corpo de padrões diferentes, você pode se tornar sintomático rápido, algumas vezes levar mais tempo antes de produzir sintomas, outras vezes levar muito tempo, antes de você se tornar assintomático e outras pessoas ainda podem não se tornar assintomáticos de jeito nenhum. Então, como resultado dessas variáveis todas, alguns sintomas podem ser aliviados muito rapidamente, outros podem levar mais tempo e outros ainda podem não desaparecer até que a hiperestimulação do corpo seja completamente eliminada. Então, é muito variado, né, querido? É preciso ter paciência e entender como está acontecendo com o seu corpo e aí para a gente poder identificar como você pode eliminar ou diminuir o sintoma que você está sentindo. O objetivo geral para eliminar os sintomas é aplicar rotineiramente, todos os dias, a estratégia que eu falo aqui do canal, que eu sempre estou dizendo exercícios de relaxamento, meditação e outros exercícios aqui, porque à medida que esse estado de hiperestimulação vai eliminado, o corpo volta normal e aí você, sem estimulação, você não tem mais sintomas. E os princípios fundamentais dessa estratégia de recuperação fisiológica é a redução do estresse, relaxamento profundo, regular, você realmente ter uma nutrição adequada, exercícios leves, moderados, regulares, você controlar suas emoções, conter os seus medos, seus pensamentos dramáticos, catastróficos, você diminuir. Então, quanto mais consistente e bem-sucedido você estiver nessas estratégias, você vai ter melhores resultados. A eliminação dos sintomas é semelhante. Como cada corpo é único e vai ser afetado de forma tanto diferente pela hiperestimulação ou estresse, cada um de nós tem uma experiência única de eliminação dos sintomas. Então, portanto, não há uma abordagem única, de tamanho único para a eliminação dos sintomas. Existem alguns pontos comuns de redução. Por exemplo, sintomas relacionados a músculos, tais como tensão, espasmos, contrações, dores, pressões, dores de cabeça, faixa apertada ao redor da cabeça, podem ser reduzidos relativamente rápido, em algumas semanas, por exemplo, se você praticar os exercícios de relaxamento fisiológico aqui. Então, uma leve redução na hiperestimulação vai melhorar uma redução dos sintomas relacionados à musculatura para muitas pessoas. O alongamento leve, a respiração relaxada também podem aliviar os sintomas relacionados aos músculos rapidamente. Os ataques de pânico são sintomas de alto estresse, medo e muita preocupação. Então, eles podem ser aliviados com a redução do estresse, a contenção do medo, o descanso, o relaxamento profundo, a respiração relaxada, isso tudo ajuda muito. Sintomas de respiração como pele ardente, dormência, pernas fracas, formigamento, inchaço na garganta, dor de estômago e outros sintomas mais persistentes podem levar mais tempo para diminuir, de alguns dias a alguns meses. E aí, estratégias de recuperação fisiológica são fielmente aplicadas quando você faz isso. As tonturas, os sentimentos de irrealidades, truques oculares, zumbidos, sintomas psicológicos e emocionais, eles podem levar mais tempo para aliviar, de algumas semanas a um ano, quando essas estratégias de recuperação são aplicadas todo dia. Essa redução de sintomas vai depender da forma como você pratica os exercícios aqui do canal, né? Quanto mais disciplinado você for, mais rápido os sintomas vão desaparecer. Então, aquelas pessoas que praticam uma técnica diária de relacionamento profundo, elas veem resultados mais rápidos e mais consistentes do que aquelas que não fazem. Então, algumas pessoas têm que conter os seus comportamentos ansiosos, elas veem resultados mais rápidos do que aqueles que não veem. O nível de estimulação também será um fator. Quanto maior o nível de estimulação do seu estresse, mais tempo vai levar para o seu corpo se acalmar e para os sintomas relacionados ao estresse diminuam. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fica com a pressão alta e não abaixa de jeito nenhum durante dias e até semanas, porque o problema que ela viveu foi muito intenso, o trauma que ela viveu foi muito intenso. Ela precisa de tempo para o corpo relaxar e diminuir. Então, há muitas variáveis, muitos fatores a serem considerados quando você trabalha para eliminar a ir para a estimulação de resposta ao estresse e os sintomas. Agora, se o seu progresso não estiver de acordo com isso que eu falei, não é motivo de preocupação, né? Fica tranquilo. Podem haver outros fatores envolvidos que vão desempenhar um papel na redução dos sintomas. O ambiente que você vive, de repente, se está em um trabalho estressado, ou a família sua está muito tensa, as suas crenças arraigadas, de repente, se foi criado uma igreja, independente da religião, você sente muita culpa por tudo que você faz, né? A saúde, às vezes, os seus relacionamentos podem ter relacionamentos tóxicos, que é difícil você se separar. Isso tudo é complicado, você vai ficar sob estresse durante muito tempo. Então, esse estresse, ansiedade, essa preocupação e esse medo são as principais causas dos sintomas. Então, se você vive ou trabalha num ambiente que não é saudável, que tem alto estresse, circunstâncias perigosas, você tem crenças aí, às vezes, que não são saudáveis, do tipo que se você não vai conseguir, que você não é capaz, ou você tem relacionamentos estressantes, provocadores de culpa, de raiva, frustrantes, a interação contínua desses ambientes vai minar, vai atrasar, vai trazer mais peso para você e até mesmo impede a redução dos sintomas. Então, até que esses fatores sejam abordados com sucesso, a redução dos sintomas vai ser incompleta, pode não ocorrer de jeito nenhum. Então, esses sintomas relacionados ao estresse e ansiedade, eles só aparecem quando o corpo é hiperestimulado ao estresse. Reduzindo a hiperestimulação, você vai reduzir os sintomas. Eliminando a hiperestimulação, você elimina todos os sintomas. É isso que precisa estar entendendo, né, gente? O seu medo, a sua preocupação muda o seu processo hormonal. É isso que a gente precisa estar cada vez mais claro. A eliminação de sintomas é um processo gradual. Então, os esforços de recuperação, eles são cumulativos também. Tudo que você fizer para ajudar você a relaxar um pouquinho, leva tempo para o seu corpo responder, mas depois o corpo vai só respondendo, e aí a hiperestimulação serão eliminados, os sintomas são eliminados. E o corpo precisa de tempo para se reparar. E alguns reparos levam mais tempo que os outros. Aprender a aceitar essa condição, aprender a ser paciente, à medida que você se recupera, se desenrola, isso tudo contribui para a redução dos sintomas e para uma vida livre dos sintomas também. Então, lembra, o objetivo geral para você completamente eliminar os sintomas é você aplicar a estratégia de recuperação todo dia por um tempo suficiente para que o corpo se recupere completamente dos efeitos da hiperestimulação. Quando o corpo estiver completamente voltado à saúde normal, sem hiperestimulação, você não vai ter necessidade de enviar sintomas de estresse, incluindo aqueles que são causados pela ansiedade. Queridos, então, é um processo gradativo, com paciência, e você vai vencer com certeza. Para isso, claro, que eu sempre falo, manda um e-mail para mim se você quer agendar uma sessão online de psicoterapia, ou me segue no Instagram também, no direct lá eu respondo, tem caixa de perguntas, e ainda, se você não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e é um prazer estar aqui com você. Um grande beijo, até o próximo vídeo.